Seja f de x igual a raiz quadrada, aí você tem aqui uma soma com várias parcelas no radicando. A primeira parcela é o módulo de x menos 1, a segunda parcela é o módulo de x menos 2, e por aí vai até que você tenha o módulo de x menos 2017. O valor mínimo de f de x está no intervalo, aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Você já conhece o gráfico de uma função que possa ser definida assim, y igual ao módulo de x, não conhece? Forma um vezinho aqui, se você já estudou função modular, você conhece. É natural que a gente perceba que essa função vai admitir mínimo para x igual a zero, concorda? Essa aqui definida por y igual ao módulo de x. O mínimo vai ser quando x for zero, e esse mínimo vai ser zero mesmo, no caso dessa função aqui. Agora vamos analisar outra. Se você pegar essa função aqui, definida por y igual, aí no meio você tem aqui o módulo de x, aí para o lado direito aqui, mais o módulo de x mais 1, e para o lado esquerdo, mais o módulo de x menos 1. Essa função definida dessa forma, você também sabe construir o gráfico. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas você consegue construir o gráfico. Você observa que vai ser também aqui no estilo de um v, tá bom? E o mínimo dessa função aqui, dessa aqui, definida dessa maneira, vai ser também quando x for zero, certo? Vai ser um valorzinho aqui. No caso vai ser até igual a 2, né? Dá para perceber. Quando x for zero, isso aqui vai dar igual a 2, tá? E se a gente continuar acrescentando parcelas aqui para um lado e para o outro? Então essa daqui, você tem módulo de x, módulo de x mais 1, módulo de x mais 2. Aí você também tem aqui o módulo de x menos 1 e módulo de x menos 2. Você está percebendo como é que é o padrão? Então essa daqui vai dar um trabalho maior ainda, mas dá para perceber fazendo as continhas que o gráfico vai ser assim, no modo de um vzinho, tá bom? E consequentemente, pela estrutura, até pelo fato de que a função definida dessa forma aqui é uma função par. Você pode verificar que se você trocar aqui por menos x, tá bom? Onde for x, se você colocar menos x, você vai acabar tendo o mesmo valor por causa dos módulos, tá? Das barrinhas de módulo e o que mais? Ela é crescente para x maior que zero. Você percebe que ela vai ter mínimo quando x for igual a zero. Vai ser uma função contínua também, tá? Então você tem que perceber isso, tá certo? A gente vai utilizar esse fato fortemente. Eu sei que a função da questão não está nesse padrão aqui, não. Não está nesse formato, não. Mas a gente vai ver que ela corresponde, ela está associada a uma função que pode ser definida de forma semelhante ao que a gente vê aqui. Vamos estudar agora isso com o maior detalhe. Vamos apagar tudo e deixar aqui na tela apenas a definição da função f. Então temos aqui a função f, tá? Definida dessa forma. E vamos começar observando o seguinte. Quantas parcelas você tem aqui dentro da raiz? Quantas? Você vai dizer, professor, 2.017 parcelas. Com certeza, tá? Então vamos escrever f de x da seguinte maneira. Vou escrever aqui a primeira parcela. Módulo de x menos 1 é a primeira parcela. Módulo de x menos 2 é a segunda parcela, tá? E qual que vai ser a parcela central? Vai ter uma parcela central. Já que o número de parcelas é ímpar, você tem uma parcela central. Concorda? Qual que é a parcela central? Como são 2.017 parcelas, 2.017 mais 1.018 dividido por 2, 0.009. Então a parcela central vai ser x menos 1.009. Você pode prestar atenção que é desse jeitinho aqui. Tudo bem? Eu espero que sim. Não fiz nada demais até agora. Só peguei o jeito que estava definido f de x e escrevi aqui algumas parcelas, né? Até omiti essa parcela aqui, módulo de x menos 3, mas não tem problema não. Aqui nós temos a mesma coisa que na primeira linha. Apenas eu identifiquei a parcela central aqui da soma, tá? E daí? Vamos calcular agora f de x mais 1.009. Professor, por quê? Você vai já já entender. Eu vou calcular f de x mais 1.009. Então onde tem x, aqui na definição da f, eu vou trocar por x mais 1.009. Então esse x vai ser trocado por x mais 1.009. Como tem menos 1, vai dar só o quê? x mais 1.008 aqui dentro das barrinhas de módulo. Aí aqui, esse x vai ser trocado por x mais 1.009. Menos 2 vai dar o quê? x mais 1.007 aqui dentro das barrinhas de módulo. E a gente vai fazendo isso até que aqui, quando eu troco x por x mais 1.009, vai ficar menos 1.009 mais 1.009. Então vai ficar só o x mesmo dentro das barrinhas de módulo. E aqui, você vê que tem uma ordem decrescente aqui. 1.008, 1.007 vai diminuindo, tá? Agora o próximo, aqui o próximo, aqui vai ser quanto, né? Aqui, seguindo a sequência, você teria x menos 1.0010 mais 1.009, você vai ter x menos 1.001, tá bom? E vai subindo agora. Até que você vai ter o seguinte, quando você trocar esse cara aqui por x mais 1.009, aí menos 2.016 vai ficar menos 1.007. O último vai ficar x menos 1.008, tá? Então, as parcelas têm uma certa simetria aqui em torno do módulo de x, tá? Para a esquerda, você vai ter x mais 1, x mais 2, x mais 3 até x mais 1.008. E para a direita, você vai ter x menos 1, x menos 2, x menos 3 até x menos 1.008. Então, perceba que o que está aqui dentro da raiz, tá certo? É uma expressão que corresponde àquele tipo de função que a gente estava analisando no início, tá? Então, o mínimo do que você tem aqui dentro da raiz vai acontecer quando x for zero. Não é assim? Era o que a gente estava explicando, tá? E daí? Eu vou definir a função g, uma função g, tá? Por g de x igual a essa expressãozinha aqui. O que é que eu quero que você perceba agora? Eu quero que você perceba o seguinte. A função g, tá certo? Possui um gráfico. E o seu gráfico tem o mesmo formato do gráfico da função f. Só que como a g é definida desse jeito, g de x é f de x mais 1.009, a g tem um gráfico que ele é obtido de uma translação do gráfico da f. O gráfico da g admite um eixo vertical de simetria ali no eixo y. O gráfico da f não, tá bom? Mas eles têm o mesmo formatinho. Você tem que estudar translação, né? O gráfico da f sofre uma translação e aí você obtém o gráfico da g. Essa translação preserva o valor mínimo. O mínimo da função f vai ser o mesmo mínimo da função g. Porque apenas o gráfico da g é obtido de uma translação horizontal do gráfico da f. Por causa disso aqui, ó. Eu defini a g como sendo g de x igual a f de x mais 1.009. Então, o gráfico da g é uma translação do gráfico da f, tá certo? Uma translação horizontal preservando o valor mínimo, tá bom? No caso, o mínimo da f vai ser o mesmo mínimo da g. A única diferença é que o mínimo da g acontece para x igual a 0. E o mínimo da f, consequentemente, vai acontecer para x igual a 1.009. Porque se o x aqui for 0, ó, fica 0 mais 1.009, tá? Então, explicado isso, você vai fazer o seguinte. O mínimo da f vai ser o g de 0. O g de 0 vai ser o f de 1.009. Então, pra tanto, a gente tem que trocar o x aqui nessa expressão por 0, concorda? Então, trocando o x por 0, aqui vai ficar o módulo de 1.008, que é 1.008. Aí, aqui, o módulo de 1.007, que é 1.007, vai descendo até o módulo de 0, que é 0, tá? Antes dele, você vai ter o módulo de 1. Aí, depois, vai subindo, tá certo? Só que você teria o quê aqui? Módulo de x menos 1. Só que o x sendo 0, fica só o módulo de menos 1, que aí vai dar 1. Aí, vai subindo de novo. Até que aqui, o x sendo 0, você vai ter o módulo de menos 1.007, ou seja, só 1.007 mesmo, e finalmente mais 1.008, com esse padrão. Então, agora fica fácil, porque à esquerda do 0, você tem aqui a soma de uma PA, e à direita do 0, a soma da mesma PA. A gente calcula facinho. Como é que fica? Eu gosto de fazer assim, o primeiro mais o último termo, então 1 mais 1.008 dá 1.009, vezes a quantidade de termos, que é 1.008, tudo isso sobre 2, é a fórmula da soma da PA. Só que a gente ainda vai multiplicar por 2, porque tem para um lado e tem para o outro, 0, não vai fazer diferença na soma, né? Então, simplificando 2 com 2, você fica apenas com a raiz de 1.008 vezes 1.009. Essa raiz é um número entre 1.008 e 1.009, vou explicar por quê. Ela é maior do que 1.008, porque 1.008 vezes 1.008 dá menor do que 1.008 vezes 1.009, concorda? E ela é menor do que 1.009, porque 1.009 vezes 1.009 dá maior do que 1.008 vezes 1.009. Então, é um número entre 1.008 e 1.009, é um número no intervalo de 1.008 até 1.009, né? Aberto aqui no 1.008, fechado no 1.009, é um número assim, 1.008 e um quebradinho, né? Então, o mínimo da função F está nesse intervalo aqui, por isso que o item correto é o item B de bola. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, por favor, clique em gostei e deixe um comentário com a sua opinião, que eu vou gostar de ler. Um abraço e até a próxima. Tchau!